E aí galera, beleza? No vídeo de hoje, trouxe aqui minha mãe e ela vai apostar dinheiro nesse vídeo E tá até caindo Então galera, antes de começar esse vídeo, já quero que você deixe um like Eu trouxe aqui também dois tiktokers, que é o Mike e o Kaique, onde eles vão ser meio que as marionetes do vídeo E como vai funcionar? A minha mãe vai apostar dinheiro neles, tipo ela vai falar Eu aposto 20 reais que o Kaique vai fazer o gold shootout Se o Kaique faz o gold shootout, ela vai ganhar 20 reais Já vai começar com 100 reais, então pega duas notas de 50 aí Ela já vai começar com 100 reais e daí cada pontuação que for fazendo vai subindo ou abaixando o dinheiro, beleza? Hoje em dia tá muito na moda fazer apostas nos times de futebol E os sites mais conhecidos são Betano, Betfair, Betaway, Sporting Bet e Bet365 Lembrando que esse vídeo não tá sendo patrocinado por nenhum deles, então bora lá Galera, hoje eu tô aqui com o Mike, ó, meu parceiro e com o Kaique Então o que a minha mãe apostar, vocês vão ter que fazer Bora, bora Não queria falar nada não, mas vou fazer a sua mãe ficar rica É Mike17 no tiktok e Mike17 underline lá no Instagram Kaique na gai no Instagram e só Kaique lá no tiktok Eu quero ficar rico dessa vez Ó, eu preciso levar esse dinheiro pra casa Não é dinheiro do Silvio Santos Ó, se faltar alguma coisa eu tenho passe de trem e moeda Tá, não vou começar com muito não, porque eu não sei se os meninos são bons ou não Ô, Júlio, vai começar? Eu aposto que o Mike vai errar no shootout, dois reais Perdi, perdi Já vem que eu apostei pouco, dois reais só Agora eu vou apostar, gente, eu vou apostar vinte reais que o Kaique vai acertar um pênalti no goleiro de capacete Uhul, ganhei, 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 ganhei Vintão pra mim, vintão pra mim Uhul Ok, agora sete e dezoito pra mim Gente, eu vou apostar cinquentinha que o Mike vai errar a travessão É travessão, é difícil, travessão é difícil Errou? Uhul, agora tô com cento e sessenta e oito Porque cem com mais dezoito, com mais cinquenta, cento e sessenta e oito Tô ficando rica, tô ficando rica Eu vou apostar um real só, chute de longa distância, que ele vai errar mesmo Então, eu vou apostar um real, que no chute de longa distância, o Kaique vai errar Ganhei Um real, sem errar Cento e sessenta e nove Ô Júlio, como chama aquela de joga por cima assim? Gente, eu vou apostar agora, já que tá apostando, então eu tô gostando desse jogo, tô gostando Cem reais, olha só, cem reais Mike é uma bola que joga assim por cima, o Kaique joga a bola por cima e ele chuta de primeira E ele vai errar, é difícil essa Ganhei, ganhei, ganhei Hoje, como é dia especial do goleiro, eu aposto que o Kaique vai pegar a bola Vai pegar, cinquentinha Não, não, não perdi cinquentinha, gente Perdi cinquentinha Você me apostou que ele ia cuidar? Ah não, que ele ia defender, não, peraí, peraí Júlio Ganhei mais cinquentinha, eu falei que o Kaique ia pegar E ele pegou Ele não só pegou não, ele quebrou a mão lá Mas mais importante que eu peguei, que eu ganhei o dinheiro Minha mão não importa, o que importa é o bolso da sua mãe cheio de dinheiro Eu vou apostar agora, vou apostar bastante Vou apostar cem reais Que o Mike vai acertar o pênalti Dozentos e quatro que eu tava, Mike, eu tô levando pra casa Tô rica, vou poder comer no McDonald's Gente, pra finalizar, eu vou apostar, tô gostando desse negócio Ó, cento e cinquenta Que o Kaique vai errar Eu quero que ele chuta perto do outro gol Lá no outro gol, travessão Porque é muito difícil De um gol no outro, impossível fazer travessão, eu acho O outro, impossível fazer travessão, eu acho Passou perto, mas não conseguiu Ele ia errar, que ele ia errar Não, que ele ia errar Mas eu errei Ele errou, você ganhou Ah não, eu ganhei, ah tá bom, pensei que eu tinha perdido Então galera, esse foi o vídeo Quanto você ficou de total de dinheiro? Ixi Maria Então galera, esse foi o vídeo Essas foram as apostas do futebol Se vocês gostaram desse estilo Quero que eu traga minha mãe mais vezes Deixa aqui nos comentários E deixa like nesse vídeo, por favor, né? Então é isso, eu sou o Gorão de Capacito do YouTube Valeu E deixa like nesse vídeo, eu sou o Gorão de Capacito do YouTube